BR-101, estado de Sergipe, pessoal, dá uma olhada aí Ó, os calombos que fica, pessoal, de cabeça de ponte e aonde eles fazem o tampa buraco Vou fazer os vídeos aí pra vocês verem o que a gente fala Pra não ficar aquela coisa, né, mas tá aí, ó Aí o próximo eu vou passar ali em Aracaju, pessoal Vou fazer um vídeo pra vocês verem aquele pedacinho de Aracaju ali, como que tá aquele ali E quando eu lembrei, eu já tinha chegado nele, eu falei, então agora na próxima eu faço um vídeo ali pra vocês verem As cabeças de ponte, galera Ó, ó, ó Dá uma olhada aí pra vocês verem Você imagina a carga quando chega no cliente Esse encabimento aí é uma rodovia De uma péssima qualidade do jeito que é Porque jamais era pra dar um solavanco desse no caminhão Um veículo que tá com 25 mil quilos de carga Mais 16, 41 mil quilos aí Bruto Não tem manutenção que aguenta É igual eu falei, eu faço um desafio pra qualquer um Ele andar um ano na rodovia dessa e andar um ano na rodovia dos Bandeirantes, na Ianguera Aí ele faz um fechamento de quanto ele gastou de combustível andando lá e quanto que ele gastou de combustível andando por aqui Nessas rodovias Aí ele vai e faz um fechamento que ele gastou de manutenção andando por aqui e andando lá Aí ele vai e faz um fechamento que ele gastou de combustível andando por aqui e andando por aqui e andando por aqui Então, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso porque eu joguei o caminhão com metade do acostamento Era pra ser assim? Não Porque dinheiro tem O Brasil tem dinheiro Tem dinheiro É dinheiro É imposto É um dos países que mais paga imposto no mundo No mundo Gasolina 6,14 Gasolina comum A que mais paga imposto no mundo Pessoal Nós vive pra pagar imposto Então não era pra ser o Como um país de primeiro mundo Porque nós paga mais imposto que país de primeiro mundo Se abusar Então não era pra ser Não era pra ser as rodovias Ué, pra que tanto Nós paga tanto imposto desse jeito E nós não vê o retorno Do investimento pra população Saúde, educação Infraestrutura Saneamento básico Água encanada Esgoto Tratamento Defende tanto Olha o lixão aí do lado direito Tá vendo aí, pessoal? Defende tanto a A Amazônia Na narrativa, é lógico, né? Vou falar até pra pagar e fala Mas é aí o tratamento de esgoto Saneamento básico Água potável com a população Você vê muitos, muitos lugares Não No Brasil inteiro Água de esgoto Sendo jogado no rio A céu aberto Poluindo o meio ambiente Bem tão precioso que é a água Pra vida humana Pra qualquer vida, né? A gente fala humana Porque a gente tá se referindo a nós, ser humano Mas não existe vida Se não existe água Não existe nada Ninguém não vive sem ela Aí aqui ficou top O remendo deles Tá vendo, pessoal? No concreto Aí, ó Você passa, tá normal É esse o serviço Que tem que ser feito Segura Ó Tá vendo, pessoal? Tá vendo, pessoal? Seis e quatorze A comum, pessoal Vê o Paulo Seis e vinte e nove Cinco e sessenta e nove O diesel S10 Gosto do caju Gosto do caju Quando tá buraco Nós desvia dos buracos Quando eles fazem Eles fazem o O serviço de tampa O buraco Nós desvia do remendo Que eles fazem E aí E aí E aí FH faz tempo Que tá aí Do lado direito Aí, pessoal Ajuda de ação, hein? FH 500 FH 540, pessoal Tantos e tantos de nós Que sonha ter um caminhãozinho Pra poder trabalhar Não consegue, pessoal Não consegue o financiamento Uma burocracia Uma burocracia, pessoal Uma burocracia Você não consegue Talvez, às vezes Você chega até Conseguir, pessoal Comprar aí um Financiar um cavalinho Mas você não consegue Comprar a carreta Aí você fica Escravo de empresa Porque você Tando aí no No agregamento Você vira empregado Do mesmo jeito Eu tinha vontade, sim Comprar meu cavalo E minha carreta Aí eu ia carregar A carga que eu quisesse Tá vendo? Fizeram um recapiamento Do lado de lá Pessoal, olha lá Pra ver que não dei Nem a pintura de faixa ainda Fizeram um Tá vendo, pessoal? Do lado esquerdo lá, ó A outra viagem que eu passei já tava feita aí já, pessoal Mas eu falo pra vocês que Logo, né, vai ver o resultado desse daí Itabaiana, Itabaiana Tá vendo? Tchau, tchau. As cabeças de ponte ali embaixo, pessoal, nós já até conhecem. É uma descida boa que você poderia aproveitar ela, pessoal. Chega lá embaixo, você tem que meter o pé no freio. Então eu já vou descer segurando pra nem embalar, pessoal. Aí eu estampo a buraco aí, ó. Quando você para de tarde de trabalhar, pessoal, tá doendo o rim, pulmão, fígado, costela, pâncreas, tá doendo tudo. Olha lá, o micro-ondes meteu o pé no freio, olha lá. Porque já conhece, pessoal. E eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou cair na faixa da esquerda ainda porque tem umas panelas ali, pessoal, do lado direito. Aí eu ia voltar pra faixa da... Eu ia voltar pra faixa da... Da direita vem o cidadão naquele ali, pessoal, ultrapassando. Na faixa da direita. Eu fui pra faixa da esquerda, pessoal. Porque você destrói a carga. Chega no cliente com carga... Um tanto da carga danificada. E muitas vezes não quer nem receber a carga, pessoal. Dependendo da situação que eu quero chegar, as pessoas, muitos não entendem. Muitos não entendem, pessoal. Muitos não entendem, ó. Vou jogar pro acostamento, pessoal. Pra não passar em cima do remédio que eles fizeram, ó. Ó. Além do buraco ainda. Aqui de novo, ó. Tá vendo, ó. Porque eu, se eu for num comércio... Ó, mais cabeça de ponte, pessoal. Pode segurar, ó. Pra não pular pra cima. Ó. Ó. Olha aqui na qualidade aí, ó. Tá vendo aí, ó. Olha aqui. Os tampa buraco que eles fazem. Tá vendo aí, pessoal? Trocar troco de merda, você tem que cortar troco. Pra ser o português mais claro. E eu só for no mercado, num comércio, comprar alguma coisa e tiver danificada, pessoal. Eu não vou comprar, ué. Quem que vai comprar? Vai querer comprar, levar coisa pra casa se tá com defeito. Com falha de manoseio de transporte. Ó. Mais valeta. Ó, mais aqui, pessoal. Ó. E além da manutenção do caminhão, pessoal. Toda viagem, você tem alguma coisinha pra mexer no caminhão. Alguma coisa pra fazer. Ó, panela de buraco. Então, não tem jeito, pessoal. Você tem que se virar nos 30. Isso que deixa a gente indignada e revoltada. Que depois fica aquela briga pra eu conseguir receber a carga. E tá certo, pessoal. Tá certo. Quem tá comprando a mercadoria, tá pagando imposto. Quem que tá produzindo a mercadoria e ela vai ser transportada, tá pagando imposto. A matéria-prima pra produzir a mercadoria, tá pagando imposto. O veículo que tá transportando a mercadoria, tá pagando imposto. O motorista que tá dirigindo o caminhão, tá transportando a carga, tá pagando imposto. Do próprio salarinho dele no final do ano aí, no começo do ano, tá pagando imposto de renda. Então, pessoal, é imposto em cima de imposto. Desde o início de uma matéria-prima até a ponta final dela. Que é incluindo o transporte. A transportadora, os abastecimentos, os postos que os caminhões abastecem pra carga chegar. Todos estão pagando imposto. Não escapa ninguém. E por que que nós não vemos o retorno do investimento com qualidade? Não o serviço porco. Meia boca. O investimento com qualidade na rodovia. Pra onde vai o tanto dinheiro? Se todo mundo paga imposto. Desde a geração da matéria-prima até o final do produto ser transportado. E tá lá na partilheira do mercado, do comércio. Pra que as pessoas que vão comprar ainda vão consumir. Às vezes vão comprar e gerar mais imposto. Porque às vezes, dependendo, vai comprar a mercadoria pra revender ou pra fazer outra coisa. Depende da mercadoria que é transportada. Todos estão pagando imposto, imposto, imposto. Pra onde vai o dinheiro? Rodovia que é pedagiada. A não ser o suporte ao pessoal da saúde. É roçar capim. Cinco praças de pedágio pra roçar capim. Aonde não é pedagiada, que é federal. Pra onde vai o dinheiro? Porque as rodovias que é federal... O governo não emborça dinheiro. Quando é emprestado o BNDES, é dinheiro do povo que é do BNDES. Não é nada de graça. E quando é a rodovia que é feita o concessão, o governo já limpa, livra a mão dele. Ainda mesmo assim, ainda recebe um pouquinho ainda, um porcentagem ainda dessas praças de pedágio ainda. E entra dinheiro ainda. Tem uma parte ainda que recebe o governo municipal. Não sei se o federal, mas o municipal, município. Que tem a praça de pedágio. Então, pessoal, vocês põem aí no resumo final aí, pessoal. É imposto em cima de imposto. Dia e noite, 24 horas. A população respira, vamos dizer assim, respira na base do aparelho. E tanto pagar imposto, pessoal. Gasolina, 6,15. Gasolina grid, 6,35, pessoal. S10, 5,82. S500, mesma coisa, 5,82. Tá aí, galera. Tão fazendo um serviço de tampa-buraco aí, ó. Vendi em 59, 16 de maio de 2024. Tá aí, galera, ó. Agora vocês vão ver quando é passar de volta aqui. Olha lá, tem um compactadorzinho. Ó, tá aí o serviço. A manutenção. Aqui não tem como... O biscoito, o mapel ali, pessoal. Não tem como nós não relembrar. Ó, aqui, ó. Fica vendo. Ó, tá vendo aí, pessoal? O que que eu falo do serviço porco? Acabaram de fazer. Você viu? Parece uma lombada. Passei completo com o caminhão em cima pra vocês verem o que eu falo. Porque olhar aí, às vezes, o vídeo que a gente faz aí, somos muito gratos, cada um. Mas olhar no celular, olhar, às vezes, assistindo pela TV, é fácil. Quem tem bom senso e os neurônios funcionam, sabe o que eu tô falando. Mas tem uns mortandelantes aí que acham que eu que falo demais. Tá aí, ó. Você viu? Acabaram de fazer isso. Faz uma lombada. Eles não conseguem deixar nivelado. Agora, você imagina, se contrata um pedreiro pra sentar o piso na sua casa, ele deixa um mais alto que o outro. Um piso fica doidedo de diferença do outro. E você transita ali, ó. Lava a cozinha, a sala da sua casa, por exemplo. Você vai arrancar água no balde depois. É essa a qualidade de serviço de um pedreiro, de um profissional? Mesma coisa aqui na rodovia. Eles têm que deixar nivelado, pessoal. Não consegue. Aí, você não sabe o que é pior. Eu vou desviar. Olha aqui o tamanho da planela, da cratera. Foi feito tampa-buraco. Aí, nós desvia dos buracos. Quando eles fazem o tampa-buraco, pessoal, nós desvia do serviço que eles fez. Dá pra entender uma lógica dessa? Não dá. Pra quem tem uns neurônios no cérebro que funcionam, não dá pra entender. Fala, pô, mas você estava desviando do acostamento. Vamos usar como exemplo. Desviando pro acostamento do buraco. Aí, o pessoal veio, fez o serviço de tampa-buraco. Vocês continuam desviando do serviço deles? Por quê? Porque é um serviço mal feito, pessoal. Se fosse bem feito, nós não desviavamos. Quem vai querer ficar jogando caminhão pra acostamento, ó? Tá aí, ó. Ó, mais aqui, ó. Aqui, ó. Nós não desviavamos pra acostamento. Um caminhão carregado, você jogava pra acostamento pra desviar de um reimento. De um serviço que eles fizeram, novinho. Porque não tem condições de você passar em cima. Muitas vezes, se você não tiver de cinto de segurança, você bate o chifre no teto do caminhão em cima, aí. Porque eles fazem uma lombada no meio da rodovia. Eles não conseguem deixar nivelado, aí. Ó, aqui, pessoal. Vou jogar pro acostamento, ó. Que vem vindo o carro ultrapassando. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, aqui, ó. O tampa-buraco deles. Ó, aqui. Ó. Não é um buraco ou outro que você encontra, não. A rodovia inteira é desse jeito. E aí, não quer que a gente se revolta? Não quer que a gente faça crítica? Porque reclamar, pessoal. É, reclama demais. Veja bem. Reclamar. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, joguei metade do caminhão no acostamento e passar com a outra parte só. Porque reclamar, pessoal, e fazer crítica é totalmente diferente. Eu faço crítica. Reclamar é quando você tá reclamando de uma coisa que tem qualidade. Mesma coisa eu ia andar na rodovia Anguera Bandeirante, eu reclamar da rodovia Anguera Bandeirante. Tem muitos vídeos meus aí da rodovia Anguera Bandeirante. Marginal Tietê. Ayrton Senna. Rodovia Presidente Dutra. São Paulo Rio. Vê se eu reclamo da rodovia. Se tem alguma reclamação minha, alguma crítica. Nenhuma. Nenhuma. Então você fazer crítica é uma coisa, reclamar é outra, pessoal. Aqui eu tô fazendo crítica e tô mostrando a porcaria. A realidade. Ah, mas eu não gosto da maneira que você faz. Então vai se lascar. Vai caçar o que fazer, como eu falei. Vai ver aquele, como é que é aquele, aquele... Aquele... A Transwinter. Olha a panela de que tamanho, pessoal. Tá vendo, ó. Então, pessoal, vai assistir aquele programa que eles fizeram lá no teatro lá em São Paulo, que ela veio lá, que é arte, cultura. Vai lá assistir aquela cultura lá, onde tinha um... Um cidadão lá... Não precisa nem falar que vocês lembram aí da... Da... Pelado. E eles ter coragem de falar que aquilo é cultura. Onde a mulher já levou a... A menina, a criança, a filha dela. Vai assistir cultura daquele estilo lá. Essas culturas que... Inauguração de letreiro. Caçar pokémons. Essas coisas aí. Aí você ganha mais. Aqui você tá no lugar errado. Eu sou igual... Igual a José do Egito. Eu não tô aqui pra bajular ninguém, não. A realidade tá aí. O português claro tem que ser dito. Tá certo. Tá certo. Tá errado. Tá errado. Ó aqui, pessoal, ó. Ó. Foi feito tampuraco, tá vendo? Aqui, ó. Já viu que ele tá? Tá na Bíblia? Você não tá com... Você não tá no caminho de Deus. Você tá no caminho de Satanás. Mas em cima do muro você não tá. Ou você tá de um lado ou tá do outro. Ou você tá do lado da realidade, da verdade. Ou você tá do lado do Satanás. Dos corruptos, dos ladrões. É desse lado que você tá. E eu sei o lado que eu tô. E sou muito grato a Deus. Não sou omisso como fala na Bíblia. Quando a gente faz de conta que não tá vendo nada que tá acontecendo. A gente compartilha com aquela situação. E a gente é omisso. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe aí. Boa semana. Bom fim de semana. Que é novidade, né? Tá na área aí. 13 horas e 6 minutos. 16 de maio de 2024. Ai, meu filho. Você caga ou sai da moita. Rali do sertão. Um abraço. Um abraço.